Na esquerda, vem bola na área, Paulo Egido, direto pro gol, defesa parcial do goleiro Beto, a bola ainda é do Grêmio, Assis, olha o Nilson, toque no canto, é gol! Gol do Grêmio Nilson! A defesa do goleiro sobrou pra Assis, no cruzamento, apenas o toque no canto, desviando o centroavante, goleador do Grêmio, Nilson. Grêmio 3, Juventude 1.